Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo O carro de hoje é o Toyota Celica GTR 2 litros 16 óvulas 86 Um carro de 30 anos, 2016, se o vídeo for por causa de 2017, 31 anos Com motor 2 litros 16 óvulas da família S da Toyota Gera 19 kgfm a 4.800 rpm e 160 cv a 6.400 rpm Motor e tração dianteira, a pista é cascavel O ronco, aquele ronco toyotiano Câmbio manual de 5 marchas Aliás, lembrando que o Celica é bicampeão de irali Campeão de irali você sabe onde vai Terra sem choro nem vela Plen, a dirali, picape SUV Com curiosidade a Toyota foi tricampeã Teve com Corolla hatch em 99 O Celica é bem equilibradão, caro bem plantado nas curvas Nem de dianteiro, nem de traseiro, olha Olha o balé que ele fez nas curvas de cascavel É, dá pra dizer que eu trouxe ele do Paraguai pra dar uma voltinha Brincadeiras à parte Vou deixar um pouquinho de ronco pra vocês Se gostou do vídeo Fritado de pneu Ainda é acertado, desculpa Agora vai acabar Bom, se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Próxima Tchau Tchau Tchau